O que é o volume 2? 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 Agora sim, um CD de qualidade. Nas mãos de quem entende. Vai, DJ, Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. Vai! Chama! Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Vota bebê, vota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Vota bebê, vota neném. Vota bebê, vota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Vota bebê, vota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Ives e DJ Duga. Respeita! Simba! Simba! Vota bebê, vota bebê, vota neném. Vota bebê, vota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Vota bebê, vota neném. Vota bebê, vota neném. Vota bebê, vota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Porque eu não vou ensinar. Vota bebê, vota neném. Vota bebê, vota neném. E-a-vota? Bria, vota neném. Cerveja Mega Beer Água, malte, lúpulo e nada mais Tome e comprove Cerveja Mega Beer Você tá se enganando à toa Tentando ser feliz com essa pessoa Tu tá ficando louca Esse teu plano pra me esquecer Tô vendo lá na frente o que vai acontecer Você vai sofrer Para de orgulho, deixa de ser ruim Que ainda dá tempo de voltar pra mim Decide aí Eu falei pra tu Já falei pra tu Que com ele não vai pra lugar nenhum Eu falei pra tu Já falei pra tu Que com ele não vai pra lugar nenhum Já falei pra tu Eu ouvi Brasil Você tá se enganando à toa Tentando ser feliz com essa pessoa Tu tá ficando louca Esse teu plano pra me esquecer Tô vendo lá na frente o que vai acontecer Você vai sofrer Você vai sofrer Eu falei pra tu Já falei pra tu Já falei pra tu Já falei pra tu Que com ele não vai pra lugar nenhum Eu falei pra mim Eu falei pra mim Eu falei pra mim O que tem qualidade O que tem qualidade Tentando ser feliz com essa pessoa Sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A navegada é diferente do raqueiro Chama! Esqui! Bora meu DJ Cê tá se enganando DJ Ives Não fiz ele apaixonar Bota minha pressão! Vai! Oi tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga o DJ da atenção Né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Seguro o ritmo Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho assim ó Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Oh, 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 oh O Megashope Paranavaí, sua mega loja de conveniência Avenida Rio Grande do Norte, 1827 O Megashope Paranavaí Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, quem chamou as amigas Bastou o videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu as novinha bateu saudade do pretinho aqui Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho Caio no piseiro Ô mina, agora quarta Eu comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Eu chamei lá com os amigos Que chamam as amigas Mas tô pedindozinho pra vocês agapender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paretão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas Bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paretão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha Vem ligar pro Natanzi Ô Natanzi estourou Tamo junto, meu negão Foi só um storiesinho Cerveja para quem gosta de cerveja Experimente Cerveja Mega Beer Cerveja Mega Beer Eu tô ouvindo, hein? Essa daqui eu ouvi Brasil Fala baixinho no ouvido A vontade é muita, mas falta coragem Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem De amanhã não quero A noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego num segundo Tento controlar, tento disfarçar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá Mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão 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 Me chama mozão Mais uma qualidade Bé, Jé, Iago Bala A vontade é muita, mas falta coragem Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem Hoje manhã não quero De noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego num segundo Tento me controlar Tento disfarçar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá Mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Não que eu vá Mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Falar baixinho no ouvido Não que eu vá Não que eu vá Mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão A me chamar mozão Diferente de tudo Diferente de todos Na área de games Já sabe que é hit, né? É mais uma pro Brasil Versão brasileira Megachope Paranavaí Contato 44-39-00-0461 Ou 44-997-34-1374 Megachope Paranavaí Ô baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Prota aqui no meu barraco Pra gente fazer a dor Versão brasileira Tô sentando gostoso Com óleo Bandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo Com óleo Manhoso Pedindo pra mim Da tua pata Da tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca É chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou narrada Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca É chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou narrada É chamada e safada Eu sei o que me pôr Não me separa os químicos É o que eu sou É o que eu sou Tiago Pala Aqui sim tem qualidade Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente Não Volta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com o óleo Bandido Dizendo Não para Não para Não para Tu gelendo Com o óleo Banhoso Pedindo pra mim Da tua pata Na tua cara Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca Chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou narrada Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca Chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na cara Sai do make, é mais uma do DJ! Experimente Cerveja Mega Beer, um produto do Grupo Mega Shopping. É mais uma do DJ! É mais uma do DJ! Fingi, eu nunca te esqueci. Por favor, não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer. Ainda amo você! Tava criando coragem pra ligar e te perguntar se ainda dá tempo pra voltar. Por favor, dá outra chance pra mim. Eu juro que nunca te esqueci. Até hoje, eu só fingi. Só fingi, só fingi. Eu nunca te esqueci. Só fingi, só fingi. Eu nunca te esqueci. É mais um ato de quem? É mais um ato de quem? É mais um ato de quem? Mais uma qualidade. DJ Iago Bala. Mega Shopping Paranavaí. Mega Shopping Paranavaí. Esse seu corpo bronzeado, essa maquinha de fio. Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente. Eu fico doente. Vê você pelo seu, tá fritando minha mente. Você fica aí, beijando uns carinha, nada a ver. Eu pensando em você. Fico grilado, quando cê posta foto no balotado. Escreve locais aí, bebê. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixonamos e é desse tipo. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixonamos e é desse tipo. Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente. Eu fico doente, ver você feliz sem eu tá fritando minha mente Você fica aí, com esse carinha nada a ver, eu pensando em você Ficou grilado, quando você posta foto no balotado, escreve localiza aí bebê Aí sabe me fazer bebê, aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito, e nós só apaixonamos e é deixe Aí sabe me fazer bebê, aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito, e nós só apaixonamos e é deixe Quem gostou faz barulho, aê, pô! DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade É o VF apaixonar Megachope Paranavaí Megachope Paranavaí Volume 2 Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo Mais uma qualidade E vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso é a vitória nós Cerveja Megabeer, água, malte, lúpulo e nada mais Tome e comprove Cerveja Megabeer O original O original O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, meu Vem com meu voltar pra você Volta comigo, meu Bota comigo, bebê É o Zé Matiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que é falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E sei que ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você 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 E volta comigo bebê, volta comigo bebê E como eu volto pra você, como eu volto pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê É o Zema Quiro, o original DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade Filipe Barão É safado um amplificador, ele é ele, eu, eu sou eu Mega Shop Paranavaí Mega Shop Paranavaí, sua mega loja de conveniência Assim ó Não tem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É o som do WS, safadão amplificado, chega pra cá Mais uma qualidade, DJ Iago Bala Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Barão é safadão Barão é safadão Barão é safadão Barão é safadão Safadão é safadão Tem que respeitar, bebê Ele é ele, eu sou eu Que é isso Mega Shopping Paranavaí Sua mega loja de conveniência Avenida Rio Grande do Norte, 1827 Mega Shopping Paranavaí E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei bundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Isso é Vitor Fernandes E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço então volta DJ Tiago Bala Aqui sim tem qualidade É mais uma do DJ Cerveja para quem gosta de cerveja Experimente Cerveja Mega Beer Cerveja Mega Beer Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui me enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou E é mais uma do DJ Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei Por isso eu cheguei Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui me enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou É mais uma pro Brasil É o Natanzinho falando de amor Você é mais uma do DJ Já sabe que é Rita Essa daqui eu ouvi, tá? Brasil Mais uma qualidade DJ Tiago Bala Megashope Paranavaí Contato 44-39-00-0461 Ou 44-997-34-1374 Megashope Paranavaí Não sei, nunca vi Quando a gente supera Queremos dar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Desde a povo chovendo Interrogações Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Só não divulga Para meus amigos Fernando e Sorocaba Uma das maiores trupas do Brasil Aí é diferenciado Lê, lê, lê Oh, trem Tá me fazendo um bem Lascado Tá pisando com classe No meu passado E se me perguntar Quem fizeram em mim Nem sei Nunca vi Quando a gente supera Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Dê, 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 dê Vai na pegada do vaqueiro Diferentos iguais, viu? Experimente Cerveja Mega Beer Um produto do Grupo Mega Shop Mega Shop Mega Shop Para Navaí Mega Shop Para Navaí Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe é assim, ó! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja DJ Iago Paula Aqui sim tem qualidade Não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Megachope Paranavaí Megachope Paranavaí Megachope Paranavaí Volume 2 Não precisa me ensinar usar Deixa eu ligar pra minha ex Vai cuidar da vida de você Sou eu que bebo aqui sozinho Toda madrugada Ninguém sofre por mim Então ninguém pode falar Enquanto eu tiver dedo e celular Eu vou ligar Alô! Razão da minha aspirita Como é que faz Pra voltar pra minha vida? É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Eu vou sofrendo Alô! Razão da minha aspirita Como é que faz Pra voltar pra minha vida? É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Mas eu vou sofrendo Alô! Razão da minha aspirita É você do outro lado Mais uma qualidade DJ Iago Paula Fui eu que paquei meu celular Não precisa me ensinar usar Deixa eu ligar pra minha ex Vai cuidar da vida de vocês Sou eu que bebo aqui sozinho Toda madrugada Ninguém sofre por mim Então ninguém pode falar Enquanto eu tiver dedo e celular Eu vou ligar Alô! Razão da minha aspirita Como é que faz Pra voltar pra minha vida? Ai 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 É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Eu vou sofrendo Alô! Razão da minha aspirita Como é que faz Pra voltar pra minha vida? Ai 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 É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Eu vou sofrendo Alô! Razão da minha aspirita Como é que faz Pra voltar pra minha vida? Ai 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 É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Eu vou sofrendo Alô! Razão da minha aspirita Como é que faz Pra voltar pra minha vida? Ai 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 É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Mas eu vou sofrendo É sofrimento demais Alô! É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Mas eu vou sofrendo Oh, saudade! Mega Shop Paranavaí Mega Shop Paranavaí Sua mega loja de conveniência A minha fase é outra Resetei meu calendário Nem lembro mais qual é a data Do dia dos namorados Eu só lembro do meu ex Quando é dia de finados Respeita meu momento de desapegado Oh, 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 oh Pagar de casalzinho Comprimento é conselinho Eu passo Eu passo Tá perdido no escuro Se for tudo no sigilo Vou fácil Vou fácil Vou fácil Desapegado Pagar de casalzinho, cumprimentar com o selinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimentar com o selinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimentar com o selinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Eita, bom demais Se for no sigilo Vou fácil Vem, tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Eu tenho sucesso Isso é mais uma, viu? Alô, meu parceiro, sai malhada Vamos na frente, viu? Mega Shop Paranavaí Sua mega loja de conveniência Avenida Rio Grande do Norte, mil oitocentos e vinte e sete Mega Shop Paranavaí Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi do sofá da sala Na revinha armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Ei, tá sincero É pra tocar o paredão Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Olha, cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou lembrar da gente Olha, cê tem meu WhatsApp Na revinha armada Vou dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Assim, eu não vou Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Nos abaraçada, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Essa mensagem pra mim, viu? Oh, 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 oh É diferente dos iguais É prazer do agoniante, é de camposada, meu senhora Legend, Iago Bala Aqui sim tem qualidade